O Comitê Olímpico Helênico informou nesta quarta-feira que a chama símbolo dos Jogos será acesa na quinta-feira em uma cerimônia tradicional. O evento será realizado na cidade de Olímpia, local dos primeiros jogos ainda na antiguidade, há cerca de 2.800 anos. Vestidos como sacerdotes e sacerdotisas da época, os atores que participarão da cerimônia ensaiaram nesta quarta-feira. Depois de acesa no Templo da Deusa Grega Era, a tocha vai percorrer 2.900 quilômetros na Grécia até chegar ao Estádio Olímpico de Atenas. Foi lá que aconteceram os primeiros Jogos Modernos em 1896. De lá, a chama parte para Londres, na Inglaterra, onde a Olimpíada será realizada a partir de julho. Este ano, a cerimônia da chama olímpica será transmitida pela primeira vez ao vivo através da internet.